E ele renasceu como filho, dai do que ele mais amava E por esse motivo ele se recusa a ser amamentado Diferente da sua irmã gêmea que também renasceu Mas não tem noção e nem vergonha na cara O que é? O que é? O que é? Eu vou te dizer que... Mas... Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma...